Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tenham todos um bom começo de semana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 projetos, vamos na verdade relembrar os 10 projetos mais bizarros da lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura, de incentivo à arte no Brasil e que durante alguns governos anteriores foi usada para financiar verdadeiros ícones do showbiz, os artistas mais famosos, os artistas mais ricos. É sempre também importante lembrar que além de incentivar a arte e a cultura, a lei Rouanet tem por objetivo estimular os que estão começando, aqueles que em início de carreira não encontram ainda o amparo do mercado, aqueles que já são consagrados já tem o próprio mercado para impulsionar as suas respectivas carreiras. Mas olha, em décimo lugar, eu gostaria de citar aqui o vilão da república que recebeu um milhão e meio de reais e tem por objetivo contar a história de vida de José Dirceu, desde sua participação em movimentos guerrilheiros até a sua condenação por corrupção e cadeia em 2012. Atualmente ele está em liberdade, usufruindo das benesses de uma lei como essa, por exemplo. Quer dizer, não fosse a política do atual governo Jair Bolsonaro. Outro projeto, o DVD do MSIGME, recebeu 516 mil reais. Ele é um funkeiro que fatura cerca de 300 mil reais por mês, na época do recebimento desse benefício. E foi autorizado a captar 516 mil para a produção de um DVD. Agora imagine a mensagem repassada em suas canções, entre aspas, pelo MSIGME. O mundo precisa de poesia. 1 milhão e 300 mil reais, Maria Bethânia, um dos blogs mais caros do mundo. Imagine, 1 milhão e 300 mil reais para Maria Bethânia declamar poesias na internet, pois esse foi um projeto aprovado pela Lei Rouanet durante governos anteriores. Turnê do Luan Santana, nosso tempo é hoje, parte 2, 4 milhões e 100 mil reais. Apesar da Lei Rouanet ter sido criada, eu repito, com o intuito de auxiliar artistas de menor visibilidade, na prática as coisas funcionam realmente bem diferente. Detonautas, não é à toa que o grande líder do Detonautas estava dizendo outro dia nas redes sociais que esse é um país infeliz, onde as pessoas têm que trabalhar. Bem, a turnê Detonautas foi autorizada a catar 1 milhão de reais junto à Lei Rouanet. Assim como o Luan Santana, o grupo Detonautas, liderado pelo Tico Santa Cruz, é um artista famoso que aparece, outro artista famoso que aparece aqui na lista da Lei Rouanet. E imagine o tamanho da distorção dessa coisa, né? Shows, Cláudia Leite, 5 milhões e 800 mil reais. Não estou aqui cometendo nenhum exagero, você pode conferir. Essas informações hoje são públicas e estão disponíveis, inclusive, nas plataformas de fiscalização, de acompanhamento e de transparência do governo federal. Outro famoso a captar recursos pelo mercenato do então Ministério da Cultura, Cláudia Leite, recebeu autorização para captar 6 milhões para a realização de 12 shows em cidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em 2013. Bom, filme Brizola, Tempos de Luta e Um Brasileiro Chamado Brizola. Dois filmes sobre a vida de um político de esquerda que foi durante toda a sua vida do PTB, depois do PDT, e todos sabemos que realmente era um político de esquerda, foi um dos grandes adversários do regime militar no Brasil. Bom, mas não justifica, porque foi um governo de esquerda. Então, o questionamento é o seguinte, além de não estar apoiando a iniciativa de jovens artistas e artistas de menor visibilidade, ainda está direcionando os recursos para, aparelhadamente, atender aqueles que possuem uma ideologia parecida com a sua. Então, o filme Brizola recebeu 1 milhão e 900 mil reais, inclusive negando, naquele mesmo ano, que foi no ano de 2006, negando recursos para um filme sobre a trajetória do Mário Covas, que é um outro político, mas que era adversário do governo de então. Então, se você nega para a vida do Mário Covas, nega também para a vida do Brizola. Não que eles não tenham o que narrar, realmente são figuras públicas de grande valor, cada um dentro da sua esfera de atuação, mas existe o que narrar sobre eles, só que pode-se muito bem captar junto à iniciativa privada. O Peppa Pig, 1 milhão e 700 mil reais, um filme, um espetáculo sobre a Peppa Pig, aliás, um dos personagens de desenho animado mais conhecidos da atualidade entre a criançada. Então, foi autorizado pelo Ministério da Cultura a captar quase 1 milhão e 800 mil reais em recursos públicos. E não pense que absolutamente se trata de uma obra de caridade. Segundo a ficha apresentada pelos produtores, apenas 10% dos ingressos seriam distribuídos gratuitamente. Nós temos ainda, como bizarrice da Lei Rouanet, Shrek, com musical e turnê, 17 milhões e 800 mil reais. Nunca vi nada mais ridículo, não recebeu a aprovação do público de modo algum e essa produção custou 11 milhões e só a produção, 11 milhões e 300 mil reais. E a captação de recursos, evidentemente, não alcançou o limite que eles esperavam, que era de 17 milhões e 800 mil reais. Mas é um espetáculo deprimente. Bom, e nós temos ainda, pelo menos alguma coisa aqui, o Valha. Foram destinados 9,4 milhões para o Circo de Soleil. O Valha no sentido artístico e cultural, mas é também uma empresa de reconhecimento internacional consagrada no mundo inteiro e usando recursos da Lei Brasileira de Incentivo à Cultura dos Pequenos. Então, o Circo de Soleil recebeu 9 milhões e 400 mil reais durante sua passagem pelo Brasil. Inclusive, o Circo de Soleil é considerado o maior produtor teatral do mundo. E o valor foi exatamente com esse objetivo, de incentivar a passagem do Circo pelo Brasil. Agora, o governo do presidente Jair Bolsonaro resolveu reduzir os valores máximos a serem captados por cada produtor cultural. Antigamente era 10 milhões, depois foram reduzidos para 1 milhão. Agora, o limite máximo a ser captado é de 500 mil reais, exatamente com o objetivo de estimular os pequenos produtores culturais e artísticos do Brasil, os artistas de menor alcance, de menor visibilidade, inclusive em nível regional, para que eles possam divulgar o seu talento e divulgar a sua arte. Então, é isso, pessoal. O nosso vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a você que ficou comigo até o final. E deixe nos comentários o que é que você acha da Lei Rouanet. Está correto agora, que visa atender os artistas de pequeno porte? Não é pequeno porte no conteúdo, pequeno porte no alcance. Ou estava correto antes, quando beneficiava os grandes artistas do showbiz brasileiro e internacional, estrangeiro, não é? Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.